Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é bem diferente, tá? É um vídeo de informação, mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque nesse canal você obtém as informações sobre os aplicativos que realmente paga e os aplicativos que são em spam sem enrolação, certo? E agora tem uma nova modalidade que a gente vai estar trazendo em breve para o canal e já quero te apresentar nesse vídeo, tá? Agora a gente vai estar trazendo a opção de home office, tá? Se você gosta dessa opção e quer ter mais sugestões aqui de como trabalhar home office, fica ligadinho nos próximos vídeos que vai ter aqui essa opção no canal de sugestão para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e eu fui! E aí